Vamos ver quem vai ser o Felizardo que vai ganhar 100 dólares lá no CSGO.net usando o cupom LUCRO, que é o novo cupom do saulão, no CSGO.net nesse mês de agosto. Bora! Codemaster, você está aí no chat, Codemaster? Vamos lá, guys. Vamos depositar aqui na conta do Codemaster primeiro. Ele ganhou, na primeira vez que eu depositei na conta dele, uma Butterfly Doppler de 600 dólares aqui no próprio CSGO.net. Ele já tem luva, ele já tem faca, ele já tem um inventário bem foda. O que falta no inventário dele? Mano, ele não tem ALP, ele não tem M4. Então vamos em busca de uma ALP e uma M4 foda para ele, velho. É, vamos em busca. M4A1 e ALP para o Codemaster. Vamos lá, vou depositar aqui por PicPay. Eu não vou usar o cupom MAGO, eu já vou usar o cupom NOVO do saulão, que é o cupom LUCRO. Cupom LUCRO que dá 40% de bônus também. Vou depositar 100 dólares aqui para ele, que vai virar 140 dólares. Vamos lá. Depositei aqui na conta do inscrito, 140 dólares. Vamos aqui no aprimoramento padrão, o CSGO.net está de cara nova, como vocês já sabem. Vamos tentar pegar para ele uma M4A1S para começar. Para começar uma M4A1S. Tem que ser uma M4 realmente sensacional, né, clã? Tipo uma M4A1S PrintStream. Eu acho totalmente válido uma M4A1S PrintStream. Ela vale 71, ok? Vamos fazer aquela estratégia. 1%, 1%, 1% e 20% para ver se vai. Vamos lá, na animação lenta mesmo, na padrão. 1%. Ai. Mais 1%. Ai. Mais 1%. E agora, 20%. Fé. É isso, mano. Jogamos 23 dólares, pegamos a skin de 71. Já garantimos a M4 para ele. Agora vamos em busca de uma Alpe, vai. Uma Alpe de um 100 dólares também. Porra, uma Alpe Asimov. O que tu acha de uma Alpe Asimov? Vamos nessa de 77? 77, né? Vamos na mesma estratégia. Vou colocar aqui 2 dólares. Dá quanto? 1,60 e pouco. A gente vai fazer 4 vezes com 1%. 1. 1. Vamos no modo rápido, né? 2. 3. 4. Maravilha. Agora a gente muda e coloca 20%. 3. 2. 1. Foi. Ah! Tá bom, tá bom, tá bom. Agora a gente volta. Agora a gente vai jogar 20%, mano. Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Fé. Aí! Ganhamos a M4, que já chegou, inclusive, aqui a aceitar. Maravilha, maravilha, maravilha. E agora vamos pegar a Alpe para ele também. Mano, sendo bem sincero, eu estava estranhando. No começo eu estava estranhando bastante o aprimoramento. Tá legal, velho. Tipo, a gente ficar falando que a gente preferia o CSGO Net no visual antigo, não vai mudar nada. Então é muito melhor a gente ficar na nossa cabeça que tá legal. Porque aquele negócio, tá ligado? Se a gente fica na cabeça, tá legal, tá legal, tá legal, uma hora a gente começa a pensar. Porra, realmente tá legal. Eita porra! Caralho, ele depositou. O Codemaster depositou mais 30 dólares aqui ao vivo, pô. O Codemaster depositou mais 30 dólares do nada. Caralho, do nada inscrito. Vem, God, God, God. Tá, meu, o menino tá feliz, porra. Ó, chegou aqui a Alpe, veio com adesivo unicódnio holográfico, esse adesivo bonito. Tá aqui, ó. A Alpe vale 100 dólares e a M4 vale mais 80 dólares. Caralho. E olha que o CS Golnet falou que a Alpe valia 77, ela vale 96. E a M4 71 e ela vale 80. Vamos lá, ele quer um esqueleton, velho. Mas, guys, qual esqueleton? Caralho, ele quer porque quer essa daqui, guys. Irmão, você quer tentar ela no modo try hard com 0,5%. Como que você quer? Você fala e eu tento reproduzir aqui. O que que você quer? Modo hard. Então vamos com 1%. Temos 10 chances de 1%. Você confia? Confio demais. Bora no sofrimento. Bora, então. Primeira. Segunda. Ai! Meu Deus do céu. Terceira. Lembrando, guys, isso aqui é muito difícil acontecer. O menino tá querendo uma faca de 380 doll. É difícil. Para! A win. Caralho, ele pediu a win. Ele colocou mais saldo. Meu Deus do céu. O menino tá maluco. 6%. A win. Ele quer a win. Posso dar ali, então? Fé, então. Mas tá bom. Mano, na moral, eu vou colocar um chorinho aqui na conta do inscrito. Cupom lucro. Só porque ele é muito lucro e ele tá fortalecendo. Deixa eu colocar tudo mais. Usculpa que é pra dar sorte, lucro. Um chorinho generoso, hein? Só porque ele depositou várias vezes com o cupom do saulão. Cupom lucro. Cupom lucro. E vai ser uma chapuletada. Eu depositei 100 dólares e ele colocou mais 15. Olha a quantidade de chances que ele já tem pra ganhar o sorteio do mês de agosto, que ainda nem foi criado, tá? Eu acho que a única pessoa que usou o cupom lucro até o momento foi ele. E eu depositei, no caso, 200 dólares pra ele. Ele colocou mais 50, 65, mano. Vamos. Fé em Deus. Fé em Deus. Vamos na esqueleton. Mas vai de a win mesmo? Eu moro na gringa, saulão. Ah, pra ele 15 dólar é 15 reais, porra. Ele tá depositando é 15 reais. Aí tá fácil, pô. Você escolhe, meu Deus do céu. Vamos 3 por 100 e meio. 3 por 100 e meio é a win. Você confia? Bora. Então vamos. Primeira. Segunda. Eu não quero nem ver. Ah, não foi. Tá bom, mas pelo menos a gente ganhou aqui as skinsinhas de presente pra ele, velho. Ah, já, coração. Eu tentei fortalecer ainda mais você, meu lindo. Mas parabéns aqui, mano. Agora tu tem a USP Printstream. Tu tem a Eagle Printstream. Tem a M4 Printstream. E agora a Alp. Mano, ficou um kit foda. Tipo, do lado CT tu vai tá full branco. Parabéns. 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 Eu gostei. Mano, eu tô começando a gostar pra caralho desse aprimoramento aqui, velho. Que o coração chega a ter um mini ataque cardíaco a cada aprimoramento. Vou depositar na conta de mais um inscrito agora. Vamos, vamos, vamos. Parabéns.